Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos fazer os pós-jogos aí de Inter 1, Napoli 0 e que baile tático da Inter, apesar de um Napoli bem estranho hoje, né cara? E isso já, as anteninhas do pessoal lá na Itália já começam a tremer, eu vou explicar o porquê. E também vou falar de Tottenham 4, Crystal Palace 0, hoje um Tottenham muito mais vivo, né? Em campo, com atitude melhor, eu até tinha comentado que contra o Aston Villa, que me preocupou muito, Foi que o Tottenham caiu muito no jogo, geralmente o Tottenham era um time que ia pro abafo, que ia, que ia à vontade Hoje foi mais o Tottenham que a gente viu mais consistente na temporada, né? Realmente o Tottenham contra o Aston Villa foi um time muito, muito abaixo E aquela coisa, né? Lembra a coletivazinha, as coletivas do Conte? Faz um efeito, né? Faz um efeito, mas enfim Like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, se torna um membro, tem a opção aí pelo YouTube E também tem a opção aí via, é... via Pix, né? Quem quiser fortalecer, entra lá no grupo exclusivo, lá no Telegram Enfim, vamos falar de Inter 0 e Napoli... Bom, de Inter 1, Napoli 0, cara... Foi um jogo da Inter muito inteligente, muito tático, muito inteligente É... e um Napoli muito estranho A Inter conseguiu, é... Anular as principais armas do... do... A principal arma do Napoli, que é o Calamete Keira Ele não se criou hoje, ele não fez nada Eu acho que hoje, com certeza, foi a pior partida do Kivara com a camisa do Napoli Darminha e Skrinha, monstruoso Eu tenho um vídeo do Skrinha hoje Eu falei, cara, o Skrinha é um dos melhores zagueiros do mundo, cara O Skrinha contra o Real Madrid, ele conseguia marcar de vez em quando Ele conseguia marcar o Vinícius Júnior Ele é bom zagueiro Não é à toa que o Luiz Campos quer tanto ele no PSG Ele é bom zagueiro Ele e o Darminha aqui fizeram um ótimo trabalho Até o Barella vindo aqui também pra cruzar Barella, como sempre, em todo lugar do campo O Barella, velho, é impressionante Em todo lugar O Calanoglu jogando de primeiro volante muito bem também E no primeiro tempo, foi muito engraçado, ó Que você vê, ó O Napoli teve mais posse de bola 65% Chutou a mesma coisa que a Inter Só que a Inter criou as chances mais perigosas Teve uma bola com o Di Marco Teve uma bola com o Lukaku Aí... Teve uma bola do Darmian também Cara, a Inter no primeiro tempo Ela criou, assim, umas duas, três chances claras de gols Já no primeiro tempo Mesmo com o Napoli Com mais posse de bola E aí foi o mais estranho do Napoli O Napoli sem punch O Napoli sem aquele jogo elétrico Que tava encantando muita gente Que você via o Napoli jogar O time que buscava velocidade, transição Não gostei muito da parte do Anguissa Achei que o Zielinski criou muito pouco Achei que os laterais Principalmente o de Lorenzo Que é um cara que tem muito punch pela direita Pouco participou do jogo Foi um Napoli estranho Tinha posse de bola Tocava a bola Mas... Não tinha punch Obviamente, quando a Inter de Milão Esse time da Inter é um time muito físico Bastoni Acebe Scrinia Barella Mictarian Dimarco Damian Cara, é muito marcador bom Junto Né? Então, cara Quando eles baixam as linhas E eles... Tipo assim Amarram ali o meio campo Aconteceu basicamente o que acontece ali Jogo contra o Barcelona Eles amarram o meio campo Barella Calhanoglu Mictarian Muita pegada Os alas fechando Os... Os zagueiros pegando É um time muito zoado Muito... Muito chato Quando baixam as linhas A Inter de Milão Né? Então, cara É um negócio Bem... Bem complicado Só um minutinho, galera Então É um time Muito chato De se atacar Mas mesmo assim Cara Achei um Napoli Muito passivo Sem punch Sem aquela parte elétrica Do time Que agride O time tinha mais posse de bola Tocava mais a bola Você vê Pau passos aqui Esse aqui no primeiro tempo 328 passos do Napoli 1.77 da Inter Mas a Inter criou as melhores chances E o Napoli muito passivão E no segundo tempo Aí aconteceu logo Que o pesadelo, né? No começo A Inter até voltou um pouco melhor No segundo tempo E uma bela bola do Di Marco O Di Zecco Acertou um chute de cabeça, né? Um chute de cabeça Pá 1x0 pra Inter de Milão Aí você pensou Nossa, agora o Napoli vai acordar Vai pra cima O time vai, né? Vai engrenar Vai tentar agredir Não Em nenhum momento do jogo O Napoli teve o punch Sempre foi um time muito bem anulado Muito bem marcado Muito bem Não conseguia tracionar Transicionar a bola No meio campo Pra tentar agredir a Inter A melhor chance Foi do Raspador E no final Do segundo tempo já Que o Onana Fez uma grande defesa Então Não foi um jogo bom Do Napoli Obviamente muito anulado Pela Inter A Inter marcou muito bem A Inter em nenhum momento Se expôs Marcou baixo Dava a bola pro Napoli Ó, você vem Até o meio campo Vocês vão vir de boa Partida Passou daqui, amigo Pra vocês A Inter mandou muito Meu recado Pra você me pressionar Infiltrar No último terço Vocês vão ter trabalho E vocês não vão conseguir E não conseguiram Barella O monstro Dizer Com o Lukaku Lukaku até jogou bem Cara, se movimentou Achei ele tá muito ainda Assim, muito ritmo de jogo Mas, cara A Inter fez um jogo Muito inteligente Muito tático Mas eu também senti Um Napoli Hoje muito abaixo Um Napoli Que literalmente Jogou muito mal Obviamente parte disso Por causa da Inter de Milão E, obviamente As anteninhas Do pessoal lá Na Na Itália Começam a Tremer Por quê? Porque o Napoli Tem fama De sempre pipocar De sempre estar ali Parece que vai brigar Pelo título E pipoca, né E aquela coisa Pipoca Morre na beira da praia Agora o Napoli Pega a Sampdoria Fora de casa É um jogo que vai ter que ganhar Vai ter que ganhar Pra Porque depois tem a Juventus, cara Aí você Você perde ponto aqui Pega a Juventus A Juventus Mesmo com futebol triste Vem de sete vitórias seguidas, né Futebol Aquele futebol Alegriano, né Então, cara Tem que Tem que ganhar Tottenham E Crystal Palace Cara Eu sempre falo aqui Do Tottenham do Conte Se você assiste Se você assiste O O Tottenham do Conte E você espera show Cara Pra mim O Lunático é você Né Uma coisa que eu falei É O time do Tottenham Não tem muito arco Tem muita flecha Son Gil Hoje as flechas Jogaram bem E talvez O único arco Desse time Que foi o que eu falei lá Contra o Aston Villa Que é o Kane O Kane tem que ser Mais arco Desse time E hoje ele foi Hoje fez uma partida Brilhante Dois gols Acho que ele deu uma assistência Também O Kane É porque Não sei O Son Não contou a assistência Mas eu acho que Deveria ter contado A assistência dele Dois gols Assistência Jogando muito bem Fazendo aquela Movimentação Que ele sai um pouco Mais da área Que ele recua Joga ali como 10 Tentando acionar A galera Roib É muito bem Perisit Muito bem O Dorrit Também jogou muito bem Ou seja As flechas Funcionaram mais hoje Diferente de jogo Contra o Aston Villa Né Que as flechas Jogaram mal Foi um jogo péssimo Do Tottenham Contra o Aston Villa Não é à toa que perdeu De 2x0 E com o Aston Villa Dando um baile Taticamente falando Hoje foi um time Com muito mais Atitude Com muito mais Intensidade de jogo Hoje o time Não levou gol Não saiu perdendo Com a atitude Jogo time mais organizado Muita gente Ria do skip Cara Mas o skip Pelo menos Ele te dá Ocupação de campo Ele te dá Pegada Ele não é Dos jogadores Mais brilhantes Com a bola no pé Que uau Que pá 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 Ele não é o substituto A altura do Betancur Mas ele é um cara Que te dá intensidade Ele corre Ele batalha Por isso que eu acho O Conte gosta De dar chance pra ele Que é bem perfilzão Conte mesmo Enfim No primeiro tempo O Totten Começou muito bem Acho que os 25 minutos iniciais O Totten Era senhor do jogo Realmente botava O Palace Contra a parede Depois dos 25 O Palace Foi melhor Terminou o primeiro tempo Melhor né Teve Teve uma chance Com o Zaha Que talvez a melhor chance Do tempo Com o Zaha Uma defesa Do Loris Né Num chute Um passe do Zaha Pro Ayu Que o Loris Defendeu Mas o O Palace Terminou o primeiro tempo Melhor E tipo O Então É Como posso falar O Totten No primeiro tempo Terminou um pouco Como o Totten Com os mesmos problemas Dificuldade de achar um cara Colocar na cara do gol Os mesmos problemas Mas pelo menos A atitude do time Era boa Era uma atitude legal Entendeu Aí no segundo tempo Aquela coisa A vela bola aérea Do Totten Perisic Oitava assistência Da temporada do Perisic Oitava assistência Pro 15º gol Do Kane Na verdade agora é 16 né Que ele fez outro gol depois Aí um cruzamento Perisic O Kane faz 1x0 Aí meu amigo Abriu o mar do jogo Totten Fez 2x0 Um Kane também Belo passo ali Do Brian Gil Brian Gil que hoje Foi melhorzinho Ele ainda sofre fisicamente Eu ainda não acho Que ele é um jogador 100% pronto Pra Premier League Ele é banco Desse time né Sem o Kulusev Sem o Richarlison Ele é um banco Eu acho que se eu fosse O Totten Eu emprestaria ele Talvez pro time de Premier Ou o time de Championship Pra ele se acostumar Com um pouco mais A fisicalidade Do Com a fisicalidade Do Do futebol Inglês Mas enfim Mas hoje pelo menos Ele deu um passe Pra gol O que é importante Aí o O Dorit fez 3x0 E o Son Pra tentar tirar um pouco A zica né Que o Son Tá zicado também O Son Tá igual o Davi Nunes Zicado Fez 4x0 E foi uma boa vitória Pra dar confiança Pro Totten Um time que teve Muito mais atitude Muito mais energia Foi um time Conteano hoje Foi muito Hoje foi um time A cara do Conte Né Nem sempre brilhante Nem sempre com Construções de jogadas Maravilhosas Então cara É Enfim Foi uma vitória Realmente que dá Confiança Porque o próximo Jogo do Totten É contra É contra O O Arsenal O clássico Contra o O clássico Contra o Arsenal Né O cara fica mandando Mensagem Perca o raciocínio Enfim O Conte Cara Que Hoje vai ter Uma coletiva Hoje mais na paz Né Hoje mais na amizade Ele falou ó Meu trabalho aqui É construir Um projeto sólido Não ganhar Liga É Então se eu estiver Satisfeito É Eu posso continuar Se eu não estiver 100% satisfeito É Então eu posso Deixar meu trabalho Aqui né Mas ele insistiu Que está feliz Né Que está feliz No Tottenham Que Que está comprometido Com o clube Enfim Esse Antônio Conte Cara O Conte é o Morde a sopra Das coletivas Mas hoje a gente deve Ter um Conte Um pouco mais feliz Né Nas coletivas Tamo junto É nóis Valeu Falou